Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. O meu nome é Rafael Emeric e esse é um vídeo da disciplina de redes industriais do curso de Gera e Controle de Automação do IFS Campus CR. Esse é o último vídeo da saga Modbus. A gente já falou sobre o Modbus na camada de aplicação, o Modbus serial. E por fim, resta a especificação do Modbus TCP, o TCP IP. O Modbus TCP, ele roda sobre o TCP e ele tem como diferencial funcionar sobre a rede Ethernet, que é uma característica da rede TCP. Geralmente ela funciona sobre a Ethernet. A gente não vai entrar no detalhe do Ethernet. O Ethernet a gente fala em comunicação de dados e a gente tem pouco a acrescentar sobre o Ethernet, que o Ethernet convencional suporta o Modbus. O grande objetivo quando a gente fala de Ethernet no meio industrial é o suporte à plena TCP IP. Por quê? Facilita a integração com outras aplicações e a interligação com a internet também para conexão remota, enfim. Tem uma diversa gama de facilidades e também riscos, né? Mas principalmente o objetivo é reduzir custo de interoperabilidade em escala, em longa distância. O Modbus, para a camada de... O Modbus TCP, ele tem um módulo adicional, modo Modbus on TCP, né? E que ele faz aí a conversão, né? Da aplicação para funcionar na pilha TCP. Beleza? Todo esse conteúdo, as imagens foram tiradas do Modbus Message Implementation Guide, versão 1, onde ele determina lá as características do protocolo para TCP. Bom, considerando o Modbus TCP, cai a ideia de mestre-escravo, né? A gente vira cliente no papel do mestre e o escravo no papel de servidor. Na pilha TCP IP, cliente-servidor é assim. O servidor é servidor porque ele nunca inicia uma requisição. Isso cai como uma luva na definição do escravo. Basicamente, a gente ganha uma... Uma das primeiras vantagens que a gente tem aí é, utilizando a Ethernet, a gente precisa de uma infraestrutura baseada em switch. Com uma infraestrutura baseada em switch, a gente tem uma conexão a nível físico, ponto a ponto. O switch, ele segrega o domínio de colisão. Ou seja, eu passo a não ter mais o problema de concorrência pelo meio físico. O switch, ele simplesmente estende o endereçamento, ele põe o mesmo broadcast ali. Mas a nível de conexão física, cada equipamento fala diretamente com o switch. O switch ali é um elemento de infraestrutura. Isso reduz muito a aleatoriedade de comunicação porque não tem disputa pelo meio, né? Então, isso já é um fator de redução de custo de operação enorme. Além disso, você tem um ponto central, é claro que você tem um ponto único de falha na conexão estrela. Normalmente, você vai, se for crítico, conectar em anel e tomar cuidado lá com fechar um anel em Ethernet, que a gente tem o Broadcast Storm, né? Que a gente fala lá no... Procura o vídeo nosso de Ethernet que a gente fala sobre isso, né? Porém, aqui no Modbus a gente vai ter basicamente, diferente do modelo tradicional, a gente vai ter a requisição, confirmação, indicação e resposta. A requisição sempre parte do cliente, no caso mestre, né? O cliente, o mestre fica como jargão. A indicação é quando essa requisição chega, a resposta é a resposta da requisição e a confirmação é a confirmação que isso recebeu, que a requisição chegou, né? Bom, no caso aqui, a gente vai usar principalmente no Backbone, né? O Modbus TCP é usado no Backbone, ou seja, na parte principal da conexão, interligando dispositivos que suportam. Então, no caso aqui, a comunicação IHM com CLP, ou vamos dizer que esse cara aqui é um supervisório, né? Acontece de maneira totalmente independente pela pilha TCP IP. em transações totalmente independentes. Inclusive, a gente poderia ter esse cara aqui sendo mestre desse, por exemplo, sem nenhum problema. Aonde você tiver um elemento que não suporte as duas interfaces, que é esse cara que suporta, mas eventualmente você precisaria colocar um gate, que seria um conversor de mídia ali, né? Bom, a primeira grande mudança é a nível de aplicação, que é isso em verde, né? Continua igual, ou seja, o PDU aqui continua código de função e dados. O que vai mudar é a parte de header e rabicho aqui, né? Trailer. Eles vão sumir no Modbus TCP e vão virar basicamente um cabeçalho Modbus Application Protocol Header, que vai agregar as informações necessárias. O CRC na pilha TCP, ele é implementado lá no Ethernet, não aqui. Não na camada que a gente está, né? A gente está ali na interface entre a camada 4 e a aplicação. Então, como que é organizado o MBAP, né? São 7 bytes. 2 bytes identificam a transação. Ok? Cada requisição resposta é uma transação. Como na pilha TCP eu crio uma conexão, está vendo? É muito importante, antes de estudar isso, a gente já conhecer o TCP. Então, no curso de redes, a gente já falou sobre detalhes do TCP. E o TCP é orientado à conexão. Ele estabelece uma conexão e, a partir daí, ele troca a informação. Então, o Modbus vai ter a conexão do TCP e, dentro daquela conexão, a gente vai ter várias transações. Por isso, é importante eu identificá-las, para eu saber que uma resposta vem de uma determinada conexão. Então, nesse sentido, o mestre e o escravo ficam conectados durante toda a requisição, né? A conexão é estabelecida e as transações acontecem. A gente vai falar sobre a sessão mais para frente. Depois disso, a gente tem o identificador do protocolo, né? O tamanho do PDU, que vai identificar, porque o data pode ser variável, e um identificador que seria o campo de endereço. O campo de endereço, ó, ele vem para cá. Deixa eu tirar esse x aqui. O campo de endereço, ó, ele vira identificador de unidade, com o mesmo byte, tá vendo a compatibilidade? Que isso vai identificar, logicamente, o dispositivo, né? A unidade da requisição. Está aí uma nova visão aí dessa mudança, né? Entre o modbus RTU, né? Ou modbus serial, com o modbus TCP, né? A gente adiciona aí o campo length e o slave ID, o endereço do escravo, vira unit ID. Ok? Isso porque, se eu tiver, por exemplo, um gateway, eu vou ter o IP do gateway no pacote, e eu vou ter que falar por gateway qual escravo que eu quero falar, né? Então, ó, utilizando a comunicação entre dispositivos com pontes, roteadores e files, ou utilizando um IP único para conectar múltiplas unidades modbus. Então, por exemplo, eu tenho aqui um CLP principal aqui, o mestre, e aí eu tenho um CLP aqui, que, por exemplo, eu tenho um conjunto de CLPs aqui embaixo. E esses CLPs, eles estão conectados por um gateway. Vou desenhar o gateway como uma bolinha aqui, ó. Essa bolinha, na verdade, ela vai ter um IP. Então, todos esses dois dispositivos vão ter o mesmo IP. A requisição vai chegar aqui. Este cara que vai identificar a unidade, porque ele, por aqui, por exemplo, ele pode ser serial, né? RS e RS. E aí ele faz essa conversão lógica. Ok? Bom, então, a gente tem basicamente aí uma descrição de cada um daqueles campos, né? Dois bytes identifica a transação de requisição e resposta e é inicializado pelo cliente. O servidor recopia o valor da transição, porque ela é única, né? A aquisição e a resposta. O identificador, basicamente, identifica que é o modbus, ele é útil lá para o TCP, mas é sempre zero aqui, né? Iniciado pelo cliente e o servidor copia. Length, dois bytes, é um número de bytes na sequência, né? Que segue. Iniciado pelo requisitor e iniciado no servidor. Na resposta, o frame pode mudar e o length também muda. E o identificador identifica o escravo remoto conectado numa linha serial, como eu expliquei anteriormente. Por padrão, se for TCP, ele vai ter um número padrão ali. Ok? Todos os segmentos TCP, por padrão, por padrão, um escravo, ele fica escutando na porta TCP, padronizado pela IANA aqui, 502. Então, a porta 502 é reservada para o modbus, assim como a 80 para o HTTP, a 20, 21 para o FTP, enfim, a 502 é exclusiva por padrão para o TCP. Então, todo escravo, quando se conecta, né? Todo o servidor, ele vai ficar escutando nessa porta. Bom, e como é que é a implementação lógica? Então, assim, se a gente tem a pilha TCP, a gente vai ter esse módulo adicional. Então, eu posso ter, na implementação daquele módulo intermediário entre a aplicação e o TCP, esse módulo pode ter as funções de cliente e de servidor. O módulo pode trabalhar nessas duas funções. E, simplesmente, ela vai fazer a tradução para interagir com a camada de rede, né? E aí, permitir ter toda a estrutura de dados que está, essa estrutura de dados que está na camada de aplicação, que ela funcione sobre a pilha TCP. Então, esse módulo é aquele módulo intermediário entre a aplicação e a camada de transporte, né? Então, o dispositivo Modbus pode ter uma interface cliente e ou servidor. Ele pode se comportar da duas formas, lembra? Falei, ó, esse mestre, ele é mestre para esse dispositivo de baixo, mas ele pode ser escravo para o de cima. Então, por essa razão, você tem as duas implementações. Então, quando um dispositivo suporta a Modbus TCP, ele pode ter esses dois papéis, né? E, no back-end, permite acesso direto aos objetos da aplicação, né? Além disso, você tem um módulo de gerenciamento de recurso e controle de fluxo que integra verticalmente a pilha TCP IP. Regras importantes. Sem um requisito explícito de usuário, é recomendável a implementação de gerenciamento automático da conexão. Usar o padrão TCP. É recomendável manter a conexão TCP aberta com o dispositivo remoto e não ficar abrindo e fechando a conexão para cada transação. Bom, tem uma certa lógica. Pensa bem. Os dispositivos, eles geralmente são equipamentos de memória RAM restrita e eles são focados no controle do processo. Se a gente ficar abrindo e fechando a conexão, vai acontecer o tempo todo o 3-way handshake. Força a CPU do teu processador a ficar tratando esse overhead, esse volume de tráfego de controle. Então, o adequado é, ligou a rede, vai conectar os dispositivos, eles estabelecem a conexão TCP e ficam conectados. E aí, as transações vão ser geridas, as transações mais boas, dentro da conexão já pré-estabelecida. Como os escravos, entre aspas, são os servidores, não tem problema. O cliente, que no caso tem o papel equivalente ao mestre, ele vai usar sempre uma porta aleatória para abrir essa conexão. Então, você consegue que o cliente tenha múltiplas conexões simultâneas. O que você precisa é que o cliente tenha a capacidade de gerir esse volume de conexão. Para um supervisório, isso é tranquilo. É recomendável o cliente Modbus abrir no mínimo de conexões TCP com o servidor remoto, para o mesmo IP, justamente para não criar essa gestão, essa ocupação adicional de CPU. Uma conexão por aplicação pode ser uma boa escolha. Eu tenho um supervisório, eu tenho dois supervisórios, eu vou ter duas conexões abertas. Eu tenho um supervisório e uma conexão aberta só. As transações Modbus podem acontecer simultaneamente na mesma conexão, por isso que elas são identificadas, ou seja, a comunicação pode acontecer em paralelo, o que a gente ganha é agilidade. No caso da comunicação direcional entre dois pares de cliente e servidor, é necessário abrir conexões separadas para cada fluxo cliente e servidor. O pacote TCP tem que transportar apenas um ADU Modbus, ou seja, pegar todo o segmento LTCP. Opa, deixa eu voltar aqui. Ele tem que ser capaz de transportar todo este frame, ou seja, considerando que aqui a gente tem um byte e aqui até 256, ele tem que ter pelo menos 250 e, como é que é? 1 mais 254, né? 255 mais 7. Ele tem que ter essa quantidade de bytes atendendo o payload do TCP, né? 1 ADU por vez. Opa, estou voltando. É, ok. Então, nós vimos, acho que ficou claro, né? Bom, como é que é o estabelecimento da conexão? O dispositivo cliente, ele escolhe uma porta aleatória, a porta aleatória aqui, maior que 1024, né? Uma porta alta, porque a gente viu que as portas abaixo de 1024 são dedicadas a serviços servidores. e ele tem que saber previamente o IP do dispositivo escravo. Ele abre a conexão, né? Na porta 502. E aí inicia-se o processo de 3Handshake, né? Sim, sim, A, Q, SYNC. A partir desse momento, a conexão está estabelecida. Depois disso, aí começam as transações Modbus. Transição, a resposta do 1, N, a resposta do N. Aqui são as transições. Finalizou todas as transações, não vai ter mais comunicação, por alguma razão, você vai lá e finaliza a conexão, ok? Isso não é desejável se o processo for continuar sendo monitorado, né? É isso. Bem simples, não é mesmo? Com isso, agora você tem a capacidade de integrar um dispositivo que suporte Modbus TCP e com qualquer supervisório em qualquer lugar do mundo. Então, se você tiver um supervisório que esteja funcionando na nuvem, você consegue gerenciar ele desde que você garanta os requisitos de tempo de resposta para a supervisão. Isso habilita uma redução de custo, porque permite que o seu supervisório, por exemplo, esteja em qualquer lugar, desde que atendidas as restrições de latência e vazão. Então, isso é muito bom, economicamente falando, porque você não precisa ficar replicando fisicamente os equipamentos. Então, essa é uma tendência forte, né? Tudo migrando para o TCP e IP. E, bem provável que o supervisório que funcione usando o Modbus TCP também vai ter uma integração com outras aplicações. Então, para você, por exemplo, ter uma informação vertical da gestão até o nível de controle, fica muito mais fácil de se integrar, ok? Essas são as vantagens do Modbus TCP. As vantagens estão relacionadas aos riscos de usar uma conexão com a internet. E aí, você precisa mitigar isso com segurança, né? Política de segurança e o devido regramento físico e lógico. Existe aspecto de segurança também para criptografia das conexões Modbus, né? Só que a gente não vai tratar nesse escopo por falta de tempo, ok? Espero que tenha gostado. Fico à disposição para dúvidas nos canais que vocês já conhecem, no Slack para quem for da turma, no AVA, ou aqui nos comentários do vídeo no YouTube. Ok? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.